Esse jogo te pune por fazer maldade. Todo mundo sabe que dá pra ter filhos no jogo, mas se você for maldoso o suficiente pra transformar eles em pombos e mandar eles embora, o jogo vai te punir. Se você assistir a TV no dia 26 do outono, vai aparecer um boneco macabro que vai sair da TV. Esse boneco vai te dar uns tapas toda vez que você entrar na casa da bruxa pra fazer uma maldade de novo. Me sigam para mais segredos no Stardew Valley.